o serviço finalizado aqui ó, dois colheres ficando no local e o André aqui tem um perfil que ele faz encaixe aqui, então esse daqui ó, dois colheres a qualquer lugar que você pegar aqui na porta de tela aqui você consegue movimentar a gente vai fazer alguma coisa lá, vamos pesar mais pesado, vamos tirar essa parte aqui é uma pedaça aqui do lateral 100% cuidado, aquela mosquiteira em página 2 do vídeo, instalado, obrigado